Salve, mitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo pra vocês um vídeo lá do canal do Guto. Eu falo canal do Guto, eu sei que nesse nome é cronosfera, mas, né, porque, né, a gente é irmão, eu posso falar. Então, assim. Aham, sei. 8 personagens mais engraçados dos animes. Eu estou doido pra ver esse anime. Eu gosto de vídeos assim que tenha listas e tal. Tipo, o cara mais forte, enfim. Eu gosto quando tem essas listas. Eu acho muito legal, até também, dependendo de quem está falando, nesse caso é o Guto, eu gosto pra caramba. Então eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas olhações. Oi! Não se esqueça de deixar aqui seu like, gostei, se inscreva no meu canal! Se inscreva nesse canal! Preciso de mais inscritos! Ah, que delícia! Reita, já sabe o esquema espada do negão. Está aqui pra você beijar à vontade, continua senta admirando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Hahahaha! Link das redes sociais na descrição do vídeo para vocês deixarem suas sugestões e, claro, para seguir o negão. Agora sem mais enrolação, sem demorar, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Eu sou o seu único amigo na cidade! Tá bonita a voz, vou cantar depois que vai acabar esse vídeo. E aí, pessoal, não tem vocês? Não, por favor, não faça isso. Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo aqui divertido, um vídeo para a gente lembrar dos personagens mais engraçados dos animes. Bora ver quem são. Aqueles que só de estarem na cena já te tiram alguma risadinha de cara. Depois dá para me tirar da vinheta. Tem um recado para dar no começo. Eu voltei a utilizar o Instagram, não que eu tivesse parado oficialmente de usar o Instagram, mas eu percebi que eu tinha parado sem perceber de usar o Instagram. Então agora estou reutilizando quem? O Instagram. E é isso, quem não me segue ainda no Instagram, que com certeza é muita gente que não me segue no Instagram e no Twitter, porque esse vídeo vai ter, sei lá, cento e poucas mil visualizações. E eu tenho 40 mil seguidores no Twitter e 20 mil seguidores no Instagram. Isso significa que você não me segue. Vai lá. Tudo arroba foi o Guto. Todas as redes sociais. Tudo, tudo que existe é barra foi o Guto. Cara, para começar, a gente vai falar sobre mob, porque eu sempre arranjo um bom motivo aqui para falar sobre mob. E temos um personagem que é muito engraçado, que é o Reign. O Reign é aquele típico personagem que a graça está na sua própria personalidade. Porque caso você viu numa caverna e nunca me viu falar sobre mob anteriormente ainda, mob é um anime que tem paranormais, pessoas com poderes psíquicos, etc. E o Reign é um personagem que se denomina exorcista, é um cara que vai lidar com todas essas questões paranormais. Qualquer problema que você tiver, você vai lá no escritório dele, conversa com ele e ele resolve seus problemas. Se você tiver um encosto, uma foto que apareceu um fantasma atrás, ele apaga o fantasma. no Photoshop. Se você achar que está com algum encosto, alguma coisa ruim que está sentando nos seus ombros, puxando seu braço, sabe aquela dor que você fala… Isso aqui é coisa de outro mundo? Ele dá um jeito também, fazendo uma massagem superincrível. Pô. Porra. No final das contas, ele não tem poder algum. Ele não enxerga nada e, mesmo assim, paga de paranormal absurdo. E é sempre muito engraçado quando tem algum contraste em alguma situação, que ele precisaria ter o poder e ele não tem. E aí, ele fica desconcentrado, ele pega e inventa um monte de lorota. É o maior loroteiro de todos. Ele inventa um monte de lorota para conseguir lidar com a situação, para conseguir ganhar seu dinheiro. Quem lida com as coisas que realmente existem é o mob, e as coisas que não existem, ele faz massagem e joga sal. Joga sal em tudo, inclusive. Seguindo, vamos falar sobre Granblue. Granblue é um anime que eu já fiz um vídeo especificamente sobre ele. Granblue. Um anime que eu gosto muito, que espero que venha a segunda temporada, etc. Um mangá também muito bom. Basicamente, acompanha o Iori, que é um rapaz que foi para o litoral para fazer faculdade. Desculpa, gente. Eu ainda estou acompanhando o Planet Survival, que foi até a indicação do Vício Nerd. Eu ainda estou na sétima temporada. Vou ver se eu consigo ver todos esses animes que ele está falando aqui. Mas, por enquanto, eu vou continuar no Survival mesmo. Mas eu vou baixar, de repente, para quando... Porque são poucos episódios, né? Então, né? Eu vou tentar terminar essa semana. Eu acho meio difícil, mas essa semana, de repente, termino para ver esses aí. A de morar na casa dos tios. Do tio, no caso. Não aparece aqui até a parte que eu vi. E chegando lá, ele se entrega ao mundo da tradição e das bebidas. Não que ele não fosse desse mundo, mas o Iori não é o personagem em foco aqui. Embora o Iori seja extremamente engraçado, vamos falar sobre o Kouhei, que é a sua dupla dinâmica. O Kouhei é, basicamente, um cara que faz parte da mesma classe do Iori, que é o clássico estereótipo do bonitão. Ele é compridão, queixo fino, narizinho não sei o quê, cabelos bem lisos, soltos, loiro, olho bonitão, não sei o quê. Eu falo, não, aquele é o cara bacana. Só que ele sequer percebe isso. E o sonho dele era ter um clube de garotas que ficassem venerando ele no mais estilo otaku possível, porque ele é um otakão. Pô, um otaku bonito? Acho que não existe isso, não. Não existe otaku bonito. E a mistura do personagem? Não que eu conheça todos os otakus e otakas, mas, enfim, não. Tem otaka, não, otaka não, não é que é, rapaz, otaku é putzira. No caso de menina, é otome. Otome tem, pra caraca, linda pra cacete, mas otaku é muito difícil. Eu sou otaku? Nem sei, acho que eu não sou, não. Que é extremamente bonitão. Com uma personalidade um pouco puxada ali pro otaku meio doido, junto com muita cachaça no negócio, gera situações hilárias, gera situações hilárias. E a própria existência dele, se você olhar pra cara dele, se você ficar cinco segundos encarando ele com a roupa de anime, olhando pra cara dele, ele olhando de volta, e você tentando imaginar o que tá passando na cabeça dele, é o suficiente pra você dar risada, é o suficiente. As caretas que ele vai fazendo nos episódios, as coisas que acontecem principalmente com ele e o Iori, né, que estão sempre juntos ali, sempre bolando coisas mirabolantes, sempre tentando embebedar o outro, é incrível, é incrível. O correio é magnífico. Mas claro que sempre tem alguém mais forte, sempre tem alguém maior. Estão falando aqui de Gintoki, Gintoki de Gintama. Não vou falar de sinopse de Gintama. Me recusa. A partir de hoje, a partir de hoje está instituído aqui nesse vídeo, que não será mais citada a sinopse de Gintama. Não vou falar que é sobre um mundo de samurais que foi invadido pela alienígena. Eu sempre falo exatamente essa mesma frase. E sempre dá pra insertar com o comecinho dos episódios, porque é sempre mostrando isso. É só um desabafo pessoal aqui. Gintoki é um samurai que lutou contra os alienígenas no passado, e eles perderam a guerra. E hoje em dia, basicamente, ele virou um faz-tudo, né, Yorozuya. Ele fica em casa o dia inteiro, esperando alguém chegar e falar, ah, pega meu gato. Ah, faz tal coisa. Qualquer tipo de serviço. O serviço dele é estar ali desempregado esperando coisas pra ser feitas. Enquanto isso, ele lê muito mangá e se entope de doce. E o dublador dele é o dublador mais incrível pra comédia, em momentos específicos ali de punch, de piada, porque o Gintama é inteiro de piada. A hora que ele solta a voz dele, não tem como segurar, não tem como segurar. O Gintama inteiro é montado pra sempre ter momentos assim, sempre ter momentos absurdos, sempre ter o Gintoki olhando as coisas e reagindo, mesmo com aquela cara dele de peixe morto olhando pra baixo, ele pega e vai no outro extremo. E sabe, é... Uh, uh, o Gintama é tão bom. Que isso? Nossa. Tava até tweetando ontem, né, caso você acompanhe do Twitter, tweetando o episódio 282, que é do Cavaleiro Zodíaco, que eles vão remontando e vai aparecendo um monte de phoenix um atrás do outro. Ah, 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 ah. Assista a Gintama. A gente tem que citar também, quando a gente vai falar de Gintama, tem que citar a Elizabeth. Não vou falar muito sobre ela, né, pra não estender muito, mas ela... ela é a Elizabeth. É esse bicho aí. Se você não acha esse bicho engraçado, é porque o seu sucesso de humor já foi destruído há muito tempo. Fica aqui o conselho, meu amigo. Goste da Elizabeth. Se você não gosta, você tá errado. Nossa. Hájime no Ippo é um outro anime que, além de muito bem desenvolvido, muito bem... é muito engraçado. E um dos fatores principais pra isso é a presença do Takamura. Takamura é um cara incrível. Ele é o senpai do Ippo, né? Ele que leva o Ippo pra dentro do ginásio por conta de coisas que aconteceu lá com ele, quando tava no finalzinho da escola e tal. Ok. Você olha pro Takamura e fala, não, aquele cara é engraçado, o cara não sei o quê. O cara é campeão mundial. Eu tava buscando campeonato mundial, porque o objetivo dele é ganhar seis cinturões diferentes de campeonato mundial e ser o maior... o cara é maluco, o cara é doido. E ele faz questão que a personalidade dele, que é um cara meio debochado, um cara que tá ali, pá, cheio de si, apareça em todos os momentos que ele tá. E isso combina muito bem com o Ippo, que é só o moleque que tá tentando aprender sobre as coisas. E ele tá lá, zoando tudo. Zoa o Ippo, zoa o outro moleque, zoa não sei quem, zoa o treinador, zoa tudo com aquelas caretas deles absurdas, aquelas caretas cheias de... ele vai fazendo cheio de músculo, assim. Aquelas caras tudo... Muito. Takamura é uma pessoa que fala, puta, queria ter aqui, sentado naquela mesa comendo um churrasco comigo. Jojo, também temos a sua dose especial de comédia, principalmente na parte 2, que estamos falando do Joseph. Joseph que, por acaso, é dublado pelo dublador do Gintoki de Gintama. Lembra que eu citei que ele é incrível e maravilhoso? Ele é incrível e maravilhoso aqui de novo. Eu gosto mais desse Jojo. O Joseph é o Jojo mais descolado. Ele é o Jojo mais... É o Jojo mais trapaceirinho. É o Jojo mais pivete. Jojo mais moleque. E esse traço da personalidade dele gera momentos ali inesquecíveis dentro do anime. Inclusive, já fiz um vídeo só sobre várias cenas de Jojo que tem isso incluso, né? O momento ali dele sacando a metralhadora no meio da cidade. Todos os momentos dos Jojo são engraçados. Porque ele, por mais que esteja numa situação séria, num momento sério, ele vai falando. Não, tá sério? Ok. Não, o problema é a gente ter que resolver de tal forma, de não sei o quê. Aí ele puxa um gap com a piada. Ele sempre dá um jeito de levar as coisas pra um lado meio engraçado, mesmo que seja meio de constrangedor a situação. E como ele é um cara muito inteligente, além de tudo isso, os momentos dele ficar predizendo o que as pessoas vão dizer também são muito engraçados. Eu acho isso muito interessante. Ou quando ele tenta invadir uma base militar lá, muito absurda, carregando tequila de vestido e batom. Eu não sei qual que era a ideia genial dentro da cabeça dele, mas ele achou que ia dar certo. E deu, no final das contas. Então, isso não pode... Deu ou não deu? Parece o cara da moto. Não lembro se deu. Se não tiver dado, deu, porque fazia parte do plano. Tudo faz parte do plano do Joseph. Gente, é só um momentinho. Mas aí, galera, que eu deixei o frango lá no forno, agora eu fui lá pagar e quase que eu esqueço e quase que queima tudo, né? É... Voltando... Cara, quando a gente fala de graça, One Piece é um dos maiores animes de comédia, o Oda é um dos maiores roteiristas de comédia que o ser humano já viu, né? A construção das situações ali, o jeito que ele deixa o clima, o jeito que cada personagem tem um estilo de piada e que combine com sua personalidade. One Piece só veio até o episódio 74, se eu não tô enganado. Mas temos que destacar aqui Rufy, o protagonista. O Rufy, ele é que nem o correio. Se você bota o Rufy parado e você fica olhando pra ele 10 segundos, tentando imaginar o que passa na cabeça dele, você não consegue não dar risada. O que que passa na cabeça do Rufy? Muito burro... É, ele quase não pensa... Ele não tem balão de... Ele literalmente não teve balão de pensamento One Piece até o capítulo não sei quanto, não sei se ele chegou a ter algum mais recentemente, mas ele não tinha balão de pensamento nenhum. Tá sempre lá com a cara dele de idiota. Ele é um bobão ingênuo, que tá sempre com a cara de idiota pensando em coisas aleatórias. E quando ele fala, porque ele não faz julhagem impulsivamente várias vezes, é muito engraçado. Um momento especial, maravilhoso do Rufy ali em Thriller Bark, que eles estão ali andando, né? É um lugar cheio de zumbis, é um lugar cheio de monstros remendados, aquelas coisas. Aí eles vão indo, o Rufy quer parar pra jantar, no meio de um cemitério, você vir comentando que não é uma boa ideia, e aí, de repente... né? Os zumbis começam a se levantar da tumba. Qual que é a reação possível pra você? Primeiro, você pode ser um lutador, você vai lá dar um burro na boca do zumbi, ou você foge do zumbi, ou você tem um susto. O Rufy fica a boca aberta, olhando pro zumbi, desacreditado do que está acontecendo. E aí ele caminha até o zumbi e faz isso. Quantas pessoas no mundo, quantos personagens já criados pela espécie humana pensariam em, calmamente, pegar o ombro do zumbi, enterrar ele de volta e fingir que nada aconteceu. O Rufy simplesmente travou, ele ficou bugado, olhando pro zumbi, não, vamos tampar esse cara aqui, tuf, acabou. Claro que não acabou, mas... E tem também as imitações que ele faz o tempo inteiro, tem vários momentos ali de Skype e tal, e também dentro do barco, que ele decide imitar os próprios amigos. Ele pega e imita o Zoro. e também imita o Sanji. E um ponto importante pras piadas de One Piece, e até pra esses momentos de imitação, é a presença do Usopp, que é um outro personagem extremamente engraçado, que está em momentos engraçados, inclusive nesses últimos que eu citei das imitações. Qual que é o lance principal do Usopp estar ali, nesse momento específico? Porque você sabe que o Usopp é engraçado, o Usopp é um cara divertido, o Usopp é um cara muito nada a ver, e a risada do Usopp é extremamente engraçada. Quando alguém conta a piada, e tem lá o Usopp gargalhando, não é risadinha de... gargalhando, a boca dele está aberta, parecendo um túnel, batendo na perna, que nem tiozão. Você está entregue. Você está entregue. Se você não esbosta pelo menos uma sorrisinha com isso, é porque infelizmente... enfim, precisa achar motivações e alegrias na sua vida, porque o seu coração deve estar meio triste e frio. Então o Usopp fica aqui com mais um personagem engraçado, as imitações dele, as cenas dele, as reações dele, principalmente, quando o dublador do Usopp é excelente. Quando ele pega e tem alguma coisa exagerada, vai exagerar gritando. Muito bom. Muito bom. Usopp, maravilhoso. Inclusive, melhor personagem de One Piece. Junto com o bom Clay. Fica aqui escrito. E eu quero saber de você outros personagens que são extremamente engraçados. Animes de comédia, deixa aí embaixo. Animes engraçados para assistir, para gostar. Deixa aí embaixo que eu vou assistir. Estou precisando de coisa engraçada. Opa. De verdade. Não é coisa engraçada mais ou menos não. Mentira. Tudo é engraçado. Tudo que é engraçado até mais ou menos pode ser um... Não, não é tudo não. Esquece. Vou falar que tudo é bom não. Tá bom, tá bom. Nem tem que entender já. Tchau para vocês. Uma boa noite. Tchau. 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 Tchau.